Gritaria, socos e tiros em São Paulo durante uma confusão entre guardas civis e pessoas de uma mesma família. Veja só, os moradores da casa acusam os agentes de serem truculentos durante uma abordagem. Os GCMs alegam ter sido agredidos primeiro. A gente vai acompanhar na reportagem. Balança! Gritaria. Tiros. E uma briga generalizada. Essas imagens foram gravadas em Embu das Artes, cidade que fica na Grande São Paulo. Elas mostram um confronto entre guardas civis e pessoas de uma mesma família. Por volta das 5 horas da tarde, os GCMs foram até a rua verificar uma denúncia de baile funk. No local, eles encontraram este homem de 28 anos sentado em cima da moto. Segundo o rapaz, o veículo teria sido adquirido recentemente e, por isso, estava sem placa. Desconfiados, os agentes pediram que ele colocasse as mãos na cabeça e encostasse no muro. A partir daí, teve início o tumulto. Ele, mão na cabeça, eu falei, senhor, calma aí que meus sobrinhos estão aqui. Da forma que você chegar, você vai assustar eles. Aí eu coloquei a mão na cabeça, eu falei para ele, você está me machucando. Eu tenho a mão operada, você está apertando a minha mão. Aí ele foi... foi na hora que ele bateu na minha costela. Aí nessa que ele bateu na minha costela, foi na hora que começou toda a confusão. Os guardas civis alegam que foram agredidos primeiro e que agiram apenas para conter o motoboy e os familiares. Quando um dos meus operadores se aproximou para fazer a revista, ele se relutou, torceu o ombro do meu operador e tirou o ombro do meu operador do local. Quando eu me aproximei, ele me pegou desprevenido e me acertou com um soco na boca. Momento que as equipes tivemos que usar de força necessária e moderada para contê-lo, inclusive porque ele se agarrou com o meu armamento longo, o meu fuzil. Esta gravação mostra uma parte da briga. No vídeo, os agentes aparecem cercando o homem. Veja que há muitas pessoas ao redor. Ao tentar afastar os moradores, um dos GCMs dispara para o alto. Mas o tiro parece ter acirrado ainda mais os ânimos. Veja, os dois lados trocam empurrões e socos. Na sequência, o guarda faz outro disparo. Neste outro flagrante, um agente lança spray de pimenta em quem grava a confusão. O policial começou a tirar spray de pimenta em mim, gases, pegou meu celular também e jogou no chão para eu poder não gravar. Depois disso, os envolvidos foram até o pronto-socorro da região. Uma mulher teve que ser colocada em uma cadeira de rodas antes de entrar na unidade de saúde. Minha irmã no hospital grávida, porque chutaram as costas dela, com as costas todas machucadas. Meu sobrinho, que tem problema do coração, eles jogaram um spray de pimenta. Então, a gente tinha oito crianças e não quis saber, não se importou com nada. Olha, olha, tá! Pelo menos, dois guardas ficaram feridos na ocorrência. Se um dos operadores for fazer a abordagem, ele acabou deslocando o ombro e deu um soco na boca do inspetor. Durante a noite, todos foram ouvidos na delegacia central de Imbum. O comandante da Guarda Civil diz que a corredidoria vai analisar a atitude dos agentes. O fato vai ser apurado pela nossa corredidoria também, né? Para que a corredidoria nossa venha apurar os fatos e se, porventura, os nossos policiais tiverem que ser penalizados com a nossa corredidoria, eles serão assim penalizados. A gente paga imposto para a polícia nos proteger, né? Nos honrar. Nós somos trabalhador, não é nenhum vagabundo, não. A gente não rouba, a gente não faz nada de errado.